Corre neguinho, corre neguinho Corre neguinho O neguinho tá correndo ali com medo Aonde quer ser vergonha? Vai ficar na chuva lá, já deitou Neguinho, sai daí, neguinho A chuva chegou, a chuva chegou Moia, moia, moia Moia, moia, moia Você tá doido Seu menino, a goteira agora Tá pingando, ó, graças a Deus O que era seco Tá molhado, tá ficando tudo Molhado, vem que vem Chuva Olha aí, ó, que beleza Isso é bom demais As plantas chegam a dar risada, ó Você não tem noção como é bom Olha Opa, tá molhando o celular aqui Corre neguinho, corre neguinho Corre neguinho Esconde da chuva, neguinho Corre neguinho, corre Neguinho tá correndo ali com medo Mas o neguinho é sem vergonha Ele gosta de ficar na chuva lá, já deitou Neguinho, sai daí, neguinho Sirir? É, tá parecendo o siriri lá do Alan, lá Vai, ele tá na... Vai, ele tá, vai Acaba sem vergonha Aí, gente, ó Chuva boa Glória a Deus Você tá doido, menino Olha aqui pra vocês verem Você não tem noção como que a felicidade da gente dobra Meu milho lá, gente, tá plantado já, ó, tá? Vou colocar vídeo no canal mostrando Olha aí pra vocês verem, olha Uhul Oi, amor, amor Tá chovendo, né, Gabriel? Aham Gabriel gosta de ver a chuva aí, ó Gente, tá chovendo na roça Lá tá branco Tudo volta a sorrir Olha lá, branco Tá branco, chuva lá já Rapaz, rocha o dedo no like aí, gente Rocha o dedo no like aí Deixa tudo no like aí pra nós aqui no canal Porque isso é uma maravilha de Deus Olha Você tá doido, seu menino Vai chover mais Olha lá, como é que tá branco lá pra cima Ó Tá branco Deus abençoe Agora as plantas ficam tudo molhadinha, né? Ó Gabriel, Gabriel Tá chovendo, Gabriel Uhul Tá chovendo não é pouco não, é muito Começou a chover aqui O vento tá querendo tirar a chuva Mas não vai tirar a chuva não Chega tudo verde de novo quando chove, gente Vocês não tem noção Olha lá, ó Aqui mesmo, ó Olha lá os pés de coco verde, ó Fica um clima assim de felicidade Fica um clima de muito Um clima muito bom Porque molha tudo Fica tudo molhado, ó Ó o terreiro bem, fica tudo molhado O pé de jambo nosso lá também Olha lá, Gabriel, vem que tá molhado O pé de jambo, viu? Gente, a chuva chegou na roça Olha aí, ó Graças a Deus A gente só tem a agradecer a Deus Porque tá chovendo, né, gente? A gente não pode É, ficar bravo, não Eu ia trabalhar agora, mas tá chovendo A gente prefere a chuva, né? Trabalhar vem depois A gente prefere a chuva porque A chuva traz felicidade A chuva traz tudo verde de novo E com isso aí a gente A gente tava muito calor Muito quente, muito quente Até a área já tá molhando aqui já, ó Olha aí, ó Vai lá, ó Olha lá, o Gabriel tá pedindo pra todo mundo Deixar o like, né, Gabriel? Deixa o like aí É isso aí, gente, ó Vou tá mostrando aqui Vou virar a câmera Vou tá mostrando pra vocês Chuva, chuva, chuva Aqui na roça, gente A chuva chegou Tô mostrando pra vocês aqui Primeira chuva aqui na roça aqui Depois de muito tempo seco Tá? Eu tô mostrando pra vocês Olha, beleza A nossa roça lá embaixo De milho Opa, tá molhando aqui Olhou até a câmera Nossa roça de milho Pé de limão Olha, velho, o pé de limão tá molhadinho Já tá bem verdinho já Graças a Deus Olha aí, ó Olha o pé de jamba aqui, ó Olha o pé de jamba Como é que tá, Gabriel? Pé de pocã Olha aí, tá escorrendo água Graças a Deus Olha a nossa área, velho, que tá molhada A gente, ó A planta Tá tirando a planta ali pra fora Olha a goteira Olha aí, velho, que tá escorrendo, ó Muito bom, muito bom Graças a Deus, gente Você não tem noção Como que a gente fica feliz Por essa chuva chegar aqui na roça A gente tava precisando de uma chuva Porque Querendo ou não A gente depende da água pra tudo, né As vasilhas tá lá atrás, lá, gente Pra parar a água Pra A gente guardar a água Porque Vamos ver se o poço agora Aumenta a água também, né Todo mundo que assistiu nosso canal Tá vendo a nossa dificuldade Pra gente conseguir A verdadeira saga pela água Então Não tenha dúvida Que agora Eu acho que agora vai voltar Lá do outro lado O milho já tá plantado já Em breve Vou estar mostrando pra vocês Aqui no canal Como é que tá nosso milho Tá Vou estar indo do outro lado Então vou mostrar pra vocês Aqui Vamos ver como é que tá aqui Manda chuva, São Pedro Olha aí, gente Tá caindo é muita água Olha lá a nossa roça de banana Lá em cima também Como é que tá Muito bom Tá molhando é tudo aqui já Graças a Deus Você tá doido Seu menino Olha lá a mata Olha lá, gente A mata Como é que tá branca Olha, de chuva A mata também já tá branca De chuva A gente já tá colocando Até as vasilhas Já tá aqui já Coloquemos agora também Mas é isso aí, gente Graças a Deus Tá tudo verde Tudo verde Graças a Deus A chuva tá vindo Já vindo as neblininhas As neblinavam Mas só que não era aquela chuva Boa, pesada não E agora com essa chuva Agora vai dar tudo certo Tudo certo, tudo certo Então, se você que gostou desse vídeo Deixa like aí pra nós Esse vídeo merece um like Merece mais de mil likes nesse vídeo Porque tudo que vem de Deus É abençoado Então não tem nada melhor Que essa chuva aqui, gente Deixa aquele grande like nesse vídeo aí, beleza? Inscreve no canal Aquele que ainda não foi inscrito no canal Valeu!